Bem-vindos a Meliarte, cursos online. Hoje vamos lhe apresentar o curso de Dog Walker. Os cursos que indicaremos no vídeo de hoje tem como objetivo capacitar os participantes a se tornarem um Dog Walker profissional, fornecendo conhecimento e habilidades essenciais relacionadas ao passeio de cães. Ganhar dinheiro como um Dog Walker pode ser uma ótima maneira de transformar sua paixão por cães em uma carreira lucrativa. E por isso ter um curso de Dog Walker pode trazer vários benefícios, tanto para você quanto para os animais que você cuidará. Veja agora 10 dicas para ajudar você a ganhar dinheiro como Dog Walker. 1. Treinamento e educação. Considere fazer um curso de Dog Walker para adquirir as habilidades necessárias, como compreender o comportamento canino, lidar com emergências e administrar primeiros socorros. Isso aumentará sua credibilidade e confiança dos clientes. 2. Construa uma marca e uma presença online. Crie um nome de negócio e desenvolva uma identidade visual, incluindo um logotipo e um site. Use as redes sociais para promover seus serviços, compartilhar fotos dos cães que você cuida e interagir com possíveis clientes. 3. Defina seus serviços e preços. Decida que tipo de serviços você oferecerá, como passeios individuais ou em grupo, cuidados diurnos ou serviços noturnos. Estabeleça preços competitivos, levando em consideração o mercado local e os serviços que você oferece. 4. Marketing local. Concentre-se em marketing local para atrair clientes próximos a você. Distribua folhetos em áreas residenciais, coloque cartazes em lojas de animais locais e estabeleça parcerias com clínicas veterinárias. 5. Ofereça serviços extras. Para atrair mais clientes, considere oferecer serviços adicionais, como treinamento básico, alimentação e cuidados especiais para cães idosos ou com necessidades específicas. 6. Construa uma base de clientes satisfeitos. A satisfação do cliente é fundamental para o sucesso a longo prazo. Certifique-se de prestar um serviço de alta qualidade, ser confiável, pontual e tratar os cães com carinho e cuidado. 7. Estabeleça políticas de cancelamento e pagamento. Defina políticas claras de cancelamento e pagamento para evitar problemas futuros. Isso ajuda a garantir que você seja compensado pelo seu tempo, mesmo se um cliente cancelar no último minuto. 8. Organize sua agenda. Planeje seus horários de forma eficiente para otimizar sua jornada de trabalho e maximizar seus ganhos. 9. Obtenha recomendações e avaliações. Peça aos clientes satisfeitos que deixem avaliações positivas em sites de avaliação, como Google ou Yelp. Boas avaliações podem atrair novos clientes. 10. Expanda seus serviços. A medida que sua base de clientes cresce, você pode considerar expandir seus serviços para atender a uma clientela mais ampla, como oferecer serviços de hospedagem para cães. Bem, agora que você já sabe um pouco sobre este ramo, chegou a hora de tomar uma decisão em sua vida. Realizar o curso. Se você tem interesse em aprender tudo sobre a profissão de dog walker, acesse o link abaixo na descrição de nosso vídeo para fazer sua inscrição. Depois de adquirido, você receberá em seu e-mail um link de acesso ao treinamento. O acesso é vitalício, e você poderá assistir quantas vezes quiser, de onde estiver. Sabe o que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum para atingir seus objetivos? Conhecimento. Seja um dog walker de sucesso mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Não perca tempo. Uma jornada de milhares de quilômetros começa com um simples passo. Bom curso! Tchau!